Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça mais sobre a Zika vírus. A cada oito horas uma pessoa é contaminada por dengue. Termina amanhã o prazo para atualização no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A operação quer garantir boas festas no final do ano. Espaço promove a melhoria na qualidade de vida de pessoas com algum tipo de deficiência. Conheça a conferência que debate o protagonismo e empoderamento da pessoa idosa. Na entrevista de hoje vamos falar sobre doação de órgãos. Hoje é quinta-feira, 10 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Muitas informações desencontradas estão sendo colocadas na internet e nas redes sociais sobre a Zika vírus. É importante conhecermos sobre ela. O Ministério da Saúde confirmou 16 casos do vírus no Brasil e mais de 1.200 suspeitas. O vírus causa febre acompanhada de coceiras e manchas vermelhas. Nossa equipe foi até o Instituto Evandro Chagas saber mais sobre este vírus. O Zika vírus é uma das mais novas doenças que está circulando pelo Brasil. Seus primeiros casos foram diagnosticados no Nordeste, onde 16 pessoas foram infectadas. Aqui no Pará, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou o primeiro caso de Zika vírus. Em uma moradora do município de Dom Eniseu, no Nordeste, paraense. A paciente teve os mesmos sintomas da dengue. Porém, exames realizados aqui no Instituto Evandro Chagas confirmaram a presença do Zika. O vírus é da mesma família da dengue. Porém, os sintomas são menos agressivos. Os sintomas apresentados pelos pacientes, que tem aquele quadro que a gente costuma denominar de quadro clássico, eles se sobrepõem. Por exemplo, no chikungunya se sobrepõe a questão das dores nas articulações, que são muito evidentes, que a gente não vê nem no dengue e nem no Zika vírus. Já no Zika vírus, a gente tem aquela sintomatologia mais leve, mais branda, que geralmente se acompanha com o quadro de conjuntivite, que a gente não vê no dengue. A doença ainda não tem um tratamento específico, mas quem for diagnosticado, deverá ser medicado com remédios sintomáticos. Esses pacientes precisam ser acompanhados, porque como eu disse, como no início tudo é muito parecido, a recomendação é, se você não tem uma impressão bem definida, não descarte a possibilidade de ser dengue e considere um caso suspeito de dengue, para que o manejo possa ser feito da melhor maneira possível. A forma de transmissão é por meio do mosquito Aedes aegypti. A melhor forma de prevenir é combater os focos do transmissor. Se bate muito na questão de evitar os criadouros, evitar que existam criadouros. No momento em que a gente não tiver criadouro, não há proliferação do mosquito, não há transmissão da doença. Essa é a melhor forma. Existem outras, como o uso de repelentes, individuais, coletivos, mas realmente a que vai dar resposta significativa é o combate ao vetor. O Zika vírus surgiu pela primeira vez no ano de 1947. Como a doença se manifestou com mais frequência neste ano, os pesquisadores dedicam-se aos estudos da doença. Então, os relatos que a gente tem na literatura sobre os casos humanos com a doença, eles são muito poucos e são às custas desses poucos casos que a gente viu em outros locais do globo. Então, a gente ainda está aprendendo um pouco com a doença, com as manifestações. A gente está tomando muito cuidado com determinadas afirmações no que tange à questão dos comprometimentos que ele pode causar no ser humano. E em Marabá, dois casos suspeitos de microcefalia registrados na semana passada estão sendo investigados. Exames mais detalhados para saber se a relação entre o possível diagnóstico de microcefalia e a Zika vírus estão sendo feitos aqui em Belém. E ainda falando sobre saúde, na nossa entrevista de hoje, vamos saber como funciona a Central de Transplantes do Pará. Nossa entrevistada é a coordenadora do setor na Secretaria de Saúde do Estado, Ana Cristina Beltrão. Não é isso, Patrícia? A você aí de casa que quer participar aqui da nossa entrevista, você pode ligar para o 4006-9211. Você já sabe, diz a sua pergunta e a gente tenta responder aqui ao vivo. Adora, doutora, eu queria que a senhora começasse explicando como funciona esse processo de morte encefálica, como é que é diagnosticado. A senhora explicou um pouquinho na reportagem, mas a gente justamente esclarece em mais detalhes. Na verdade, o processo de doação, ele começa com a identificação desse paciente. O paciente que entra em algum hospital e não responde aos estímulos vitais, isso é observado pela equipe médica que o assiste e que o recebeu. Não respondendo esses estímulos vitais, abre-se então o protocolo de morte encefálica. A resolução do Conselho Federal de Medicina, onde afirma que o protocolo de morte encefálica, ele só é concluído mediante três etapas, ele é um dos protocolos mais rigorosos do mundo, onde essas etapas incluem dois exames clínicos, na verdade são duas baterias de exames clínicos, um realizado e aberto pelo intensivista que está ali de plantão. Seis horas depois, essa mesma bateria de exames, ela é repetida, e normalmente já é um outro médico plantonista que está lá e vai realizar essa bateria de exame. E o terceiro, que é o exame complementar, agora uma imagem do cérebro para verificar o fluxo sanguíneo e atestar se esse cérebro realmente está morto ou não, confirmando os exames clínicos. Agora este último é assinado e comprovado e feito por um neurologista. Ou seja, são médicos diferentes que participam de um protocolo de morte encefálica para poder atestar se este paciente realmente está em morte encefálica. O exame complementar, ele finaliza esse processo e então o paciente é declarado morto. A partir desse momento, então, a família é consultada para justamente autorizar ou não a doação dos órgãos? Sim, a partir desse momento, o médico, então, dá a notícia para a família, né, de que seu ente querido está morto e a partir daí, o coração, claro, o paciente em morte encefálica, ele está morto, mas o coração ainda bate. Tudo isso é muito esclarecido para a família e, então, nesse momento, a família, ela é informada sobre o que é doação e ela vai ter a oportunidade de decidir se vai doar ou não aqueles órgãos. E a família é quem determina a quantidade de órgãos a serem retirados e quais devem ser retirados? Sim. Como é que funciona? A família é quem autoriza quais são os órgãos, né, que ela quer que seja retirado. Se ela optar por ser retirado, todos os que puderem ser aproveitados naquele local, naquele estado, então vão ser retirados. No caso, no Pará, os doadores que aqui são identificados, são captados, são retirados os rins, fígado, a córnea, que na verdade é um tecido, não é um órgão, mas é retirado, e o coração. O rim e o fígado também são órgãos que também podem ser doados por pessoas vivas, não é, doutora? Como é que funciona esse protocolo para a doação de uma pessoa que ainda está viva? Sim. A doação entre vivos, como ela pode ser feita também com pessoas não aparentadas, há exigência de uma autorização judicial para que se evite, então, o comércio de órgãos entre doador e receptor. Agora, doutora, eu queria que a senhora explicasse, por exemplo, qual a importância, então, da pessoa declarar a família, né, que gostaria de, depois da sua morte, doar, que os seus órgãos fossem doados. Porque é a família que autoriza, na verdade, não é? É. Antigamente, a questão da doação de órgãos, ela era dada na carteira de identidade. Mas, a partir de 2000, esse modelo, na verdade, o modelo espanhol que foi trazido para o Brasil, não funcionou. Porque em muitas carteiras de identidade, né, trazia que a pessoa não era doadora, e ela, na verdade, era e queria ser um doador, ou vice-versa. Como esse modelo não funcionou no Brasil, então, a lei, ela foi alterada, ela foi revogada, né, e, então, a família ficou com essa condição. Então, a família, hoje, é quem autoriza. Agora, é bem verdade, que quando a pessoa quer ser um doador, é muito importante que ela informe para a família. Porque, no momento de uma decisão familiar, quando ela sabe da vontade do ente querido que perdeu, ela normalmente opta pelo aceite da doação. E, após esse procedimento da doação, o corpo, naturalmente, obviamente, é devolvido à família para que sejam feitos o velório, enfim, o sepultamento. Existe algum procedimento que é feito no corpo da pessoa após a doação? A doação de órgãos, ela é, ela ocorre por meio de uma cirurgia. Uma cirurgia, como outra qualquer. Mas, após a retirada, é feito o preenchimento com próteses para que o corpo não seja mutilado e essa reconstituição de entrega do corpo condigno para a família que fez a doação de órgãos, ela está prevista em lei e o não cumprimento dela da cadeia. Após quanto tempo, doutora, da doação feita, o corpo é devolvido à família? Ah, imediatamente após a retirada, claro, com o cumprimento de todo o protocolo finalizado, reconstituído o corpo, né? E, então, esse corpo, logo em seguida, é entregue para a família. Agora, existe uma lista de espera, né? Por exemplo, quando o órgão é retirado, como é que é feito o direcionamento para essa pessoa que espera por um órgão para fazer o transplante? A fila de espera, dependendo de cada órgão, ela tem uma especificidade. Mas, no geral, ela funciona por ordem de inscrição. Então, uma pessoa que se inscreveu ontem, ela vai concorrer por primeiro do que uma que vai se inscrever hoje. Então, é por ordem de inscrição, tem alguns órgãos, como no caso o rim, exige a compatibilidade do sangue e também a compatibilidade HLA, que é uma compatibilidade tessidual. Por exemplo, um doador do tipo O positivo, serão selecionados somente os receptores O positivo. Os A positivo, AB e etc., eles não vão participar, porque já há uma incompatibilidade do sangue. E isso, quem faz, não é no olho, feito uma seleção manualmente. Há um sistema de informática que foi construído, então, pelo DataSus, através do Ministério da Saúde. E esse sistema, ele é nacional. Todas as centrais de transplantes têm acesso. E ali, então, esse sistema, ele foi criado nesse sentido, dele mesmo fazer, então, essa seleção. Então, a seleção, ela é feita por ordem de inscrição, por compatibilidade e alguns critérios específicos para cada órgão que isso, tudo está nesse sistema inteligente que vai fazer essa seleção. Mas quem realiza a seleção mediante os dados do doador e dos receptores que ali já estão é somente a central de transplantes do Pará. Ainda há uma falta de informação de profissionais da saúde no quesito doação de órgãos. Então, isso ainda está sendo, já há algum tempo, já está sendo trabalhado. A central de transplantes continua nesse trabalho de informação, especialmente para esses profissionais e também para a família. Sabemos que a família, ela só recusa. O paraense, ele é extremamente solidário. E observamos a recusa da família quando realmente ela não tem acesso à informação. Então, evidentemente que tem que se esperar o momento correto de se conversar com essa família, porque ele está vivendo um momento de dor, de perda, e de repente essa abordagem para a doação. Mas na maioria das vezes, quando essa família, ela conhece sobre a doação, sabe como se dá o processo e tem a consciência de que o protocolo de morte encefálica, ele é realizado cumprindo a lei. No Brasil, é um dos protocolos e uma das leis mais rigorosas do mundo. E isso é seguido porque a central de transplantes é quem monitora e coordena as doações a nível de Estado e é um braço do Ministério da Saúde Nacional. E voltamos a falar sobre saúde. Um novo levantamento da Secretaria de Saúde de Belém revela que a cada oito horas, uma pessoa é contaminada por dengue. Até o início deste mês, já foram confirmados mais de mil casos. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que de janeiro até o último 4 de dezembro, mais de 1.100 casos de dengue em Belém foram registrados. Uma média de três pessoas infectadas diariamente na capital, uma a cada oito horas. Do total de casos, 30% foram registrados no Distrito Administrativo da Sacramenta, que é composto pelos bairros do Telégrafo, Pedreira, Barreiro, Sacramenta, Maracangalha e Fátima. Sendo que os bairros da Sacramenta e Pedreira concentram maior número de casos confirmados. Em seguida, com um total de 258 casos, está o Distrito Administrativo de Belém, cujo bairro do Marco lidera as ocorrências de casos confirmados. A Secretaria de Saúde informa também que aumentou de 550 para 900 o número de agentes de combate ao mosquito Aedes aegypti, que além da dengue, transmite o zika vírus, a febre amarela e a febre chikungunya. Para esclarecimento de casos suspeitos ou solicitação de visita da equipe de controle de endemias, a Prefeitura disponibiliza o Disque Endemias através do número 3344-2466. E você pode enviar fotos para homenagear Belém e seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais aqui da cidade que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. Nosso WhatsApp é o 98802-3444 e vamos juntos homenagear Belém. Termina amanhã, sexta-feira, o prazo para que os beneficiários do Bolsa Família atualizem seus dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A exigência vale somente para os que estão há mais de dois anos sem fazer a revisão ou que recebem aviso no extrato de pagamento. De acordo com a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, foram convocadas para se recadastrar 4.468 famílias da região metropolitana de Belém referente ao ano de 2015. Quem não atender este chamado corre o risco de ter o benefício de transferência de renda bloqueado no mês de janeiro. Para fazer a atualização, os beneficiários adultos precisam se dirigir até um dos 12 centros de referência de assistência social, o CRAS do município ou até a Central do Cadastro Único, apresentando obrigatoriamente o CPF ou título de eleitor, o RG, comprovante de residência, declaração escolar do filho, certidão de nascimento do filho, carteira de vacina da criança e a certidão de casamento ou nascimento do titular. A revisão de dados dos beneficiários do Bolsa Família é um processo obrigatório e de rotina, realizado todos os anos. O Cadastro Único é utilizado pelo governo federal para identificar potenciais beneficiários de programas sociais do governo. A Central do Cadastro Único fica localizada na Avenida Augusto Montenegro, no quilômetro 1, na passagem Maria das Graças 565, no bairro da Marambá, em Belém. E agora vamos falar sobre segurança. A Operação Boas Festas 2015 já começou e vários órgãos de segurança reforçam seus efetivos para garantir a integridade da população neste período de final e início de ano. Tamela Almeida conversou com o Coronel Sérgio Alonso para falar sobre a operação. Marcos, a operação já começou e para falar um pouco mais sobre ela e também dar dicas de segurança à população, está aqui ao meu lado o Coronel Sérgio Alonso, que é chefe do Departamento Geral de Operações da Polícia Militar. Obrigada, Coronel, por conversar conosco. Primeiro, eu queria começar. É importante a gente ter cuidado redobrado nesse período de final e início de ano, né? Exatamente. Nós, mesmo a Polícia Militar, todo o sistema de segurança pública está envolvido. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Guarda Municipal, Detran, Renato Chaves. Então, todo o sistema de segurança pública está envolvido nessa operação. A pessoa também tem que tomar alguns cuidados. Tem que ter algumas cautelas. Ah, tem que ter medo de ser... Não, não é isso. Tem que dificultar a ação dos mediantes, como o pessoal costuma falar. Dificultar, criar uma dificuldade, não ser tão fácil de uma ação deles. Agora, Coronel, a Operação Boas Festas já começou. Eu queria que o senhor me falasse como é que ela vai funcionar nesse período. Tá. O reforço na área comercial, que é o que nós estamos vendo aqui todo dia, a entrada do reforço de praticamente 350 homens dia no primeiro esforço, que é o policiamento a pé, em viaturas, aqui na área comercial. Agora, quais serão os pontos de maior atuação da Polícia Militar, dos órgãos de segurança em si? É sempre na prevenção. Nós vamos atuar sempre na prevenção, policiamento preventivo, de uma forma geral. Tanto o policiamento a pé, embarcado em viaturas, ou então o apoio do equipamento aéreo, para que evite determinadas situações que venham a trazer algum problema para a população. Agora, Coronel, eu queria que o senhor desse algumas dicas de segurança para a população que está assistindo a gente, tanto para quem vai viajar, quanto quem vai ficar em casa. Tá, aqui, na área comercial, evitar deixar a bolsa para trás, mochila para trás, coloca a mochila para frente, bolsa para frente, carteira, separa a carteira do dinheiro, separa o dinheiro, bota num canto, não conta o dinheiro na frente dos outros, chega num banco, chega na fila do caixa, vai fazer o pagamento das compras, abre a carteira e fica contando o dinheiro na frente de todo mundo. Pô, todo mundo sabe quem tem dinheiro, tá com dinheiro. Então, seja mais reservado, conte o dinheiro mais escondido, chegue com o dinheiro certo, que mais ou menos você sabe que vai dar a totalização, faz a conta antes, vai dar, assim, 500 reais, leva só os 500 reais lá para a boca do caixa, ou então pague em cartão. Agora, quem for viajar nessas festas, nesse período de festas, é sempre contactar com o vizinho, com a vizinhança, deixar uma pessoa responsável de olhar a casa, cria uma rede de comunicação entre vários vizinhos, e movimenta o pessoal, faz um, tipo assim, uma célula de proteção. Então, aqueles vizinhos todos entram em contato com o outro, ou por WhatsApp, ou por telefonema mesmo, dá uma checada na casa do amigo, evita o acúmulo de contas lá na frente da casa, luz acesa. Isso aí a gente tem que ter uma pessoa que ligue a luz à noite, ou então desligue de manhã, ou então usa um temporizador que ligue só durante o período noturno a energia elétrica em determinados locais da casa. São mais ou menos essas dicas que nós damos para a nossa população, e com certeza nós vamos ter um final de ano bem tranquilo. Tá certo, obrigada, coronel, pelas suas informações. Lembrando que a Operação Boas Festas 2015 segue até o dia 4 de janeiro de 2016. Marcos, é com você. O Conselho Federal de Medicina divulgou dados que mostram que o estado do Acre tem a terceira menor proporção de médicos por habitante. A pesquisa leva em consideração os dados do ano de 2014. De acordo com o levantamento, no estado existem cerca de 881 médicos, uma proporção de 1,13 médico por mil habitantes. No ranking do norte, o Acre ficou na frente do estado do Amapá, que de acordo com a pesquisa, tem 1,1 médico por mil habitantes. O relatório mostra que a maior quantidade desses profissionais atuam na capital do estado, Rio Branco, onde cerca de 726 médicos trabalham, representando uma proporção de 2,3 médicos por mil habitantes. Em dados gerais, o Distrito Federal ficou bem colocado, possuindo 4,28 profissionais para atender cada mil habitantes. E você acompanha ainda nesta edição, Espaço promove a melhoria na qualidade de vida de pessoas com algum tipo de deficiência, conferência, debate, protagonismo e empoderamento da pessoa idosa. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de qualidade de vida. Há dois anos, a capital paraense conta com o Espaço que promove a melhoria na qualidade de vida de pessoas que tenham algum tipo de deficiência, seja auditiva, intelectual, visual ou física, e que esteja em dependência, e também dos seus familiares e cuidadores. Nossa equipe de reportagem foi conhecer um pouco do trabalho deste centro de referência. O Centro Dia atende 40 usuários com idade entre 18 e 59 anos, que possuem algum tipo de deficiência. O principal objetivo do espaço é promover a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. O objetivo principal do Centro Dia é tirar o usuário, que nós chamamos de usuário, que é o deficiente, dessa condição de isolamento social, dessa condição de abandono, de isolamento comunitário, e colocar aqui dentro do Centro Dia, para a gente fazer o trabalho que nós costumamos fazer aqui todos os dias. Ao chegarem no centro, os usuários passam por um acompanhamento especializado. Geralmente, quem procura o nosso serviço é o familiar de um usuário, que pode ser a mãe, pode ser o pai, o irmão, o tio, enfim. Então, quando eles chegam aqui, eles passam primeiro por uma triagem, A triagem, ela consiste no momento em que nós pegamos os primeiros dados dessa pessoa, quem ela é, qual é a deficiência que ela apresenta, nós verificarmos que ela faz parte do perfil do nosso atendimento, nós marcamos a avaliação psicossocial, que é feita num outro dia, que é feita por mim e pela minha colega psicóloga. E aí vai ser o momento que nós vamos nos aprofundar mais sobre essa família que vem buscando o nosso serviço, entendeu? As atividades são as mais diversificadas, e cada uma delas tem a sua finalidade específica. Aqui no Centro Dia, eu realizo as atividades de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, grupos promovendo essas atividades, que são essas atividades. São atividades que promovem a questão do preparo da refeição, arrumação, gerenciamento do lar, arrumar a casa, limpeza da casa, fazer as compras, ir ao cinema. Então, são atividades que todos nós realizamos na nossa vida, no nosso cotidiano, que são fundamentais enquanto papel social que nós exercemos, enquanto identidade social que nós exercemos, enquanto autonomia e independência. Segundo a coordenadora, as atividades não se limitam só no Centro Dia. O que nós não podemos fazer em acompanhamento aqui no Centro Dia diariamente, uma equipe se desloca e vai fazer esse atendimento, essa visita domiciliar, como nós falamos. Onde lá, assistente social, ou então um técnico de referência, ou até mesmo uma cuidadora, eles vão se certificar da condição desse usuário dentro de casa, vão estabelecer algumas situações, algumas necessidades maiores ou menores, e de acordo com os critérios, eles continuam conosco, a gente continua disponibilizando essas visitas. O espaço também conta com atividades desenvolvidas com a população, para poder despertar a consciência sobre a inclusão social. A comunidade, o entorno, o território, como a gente chama, ele é fundamental para o atendimento a essas pessoas. Por quê? A gente tem que entender que a deficiência, ela não passa na pessoa. A questão da deficiência, a própria Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, ela já vem dizer que existe um impedimento, mas existem também as barreiras. Que barreiras são essas? São as barreiras arquitetônicas, são as barreiras atitudinais, atitudinais, que estão aonde? Na sociedade, estão na comunidade. Então a gente trabalha com esse potencial desse território, o potencial dessa comunidade, e ao mesmo tempo a sensibilização dessa comunidade que está aí, que é onde as pessoas com deficiência estão convivendo. Elas não estão só no Centro Dia, elas não estão só em casa. Elas estão participando socialmente, elas estão no cinema, elas estão no supermercado, elas estão na rua, elas estão na praça, elas estão no bairro. Para a coordenação do Centro Dia, todo o trabalho realizado ao longo desses dois anos tem retorno positivo. Sim, muito positivo. Seu Adami leva o filho até o Centro Dia aproximadamente um ano, e diz que o espaço tem um papel fundamental na recuperação do filho. Para mim é uma coisa muito importante, porque meu filho vem para cá, faz as atividades, e ultimamente estou sentindo muita melhora nele. Infelizmente o nosso espaço aqui é esse aqui, né? Poderia ter mais espaço para fazer as atividades, como natação, sempre eu falo aqui, natação, jogos, algumas coisas a mais. Mas é muito importante, o pessoal daqui é muito competente, muito carinhoso com as crianças, que eu chamo meu filho de criança, apenas que ele já tem 23 anos, para mim é um bebezão. O Centro Dia existe em Belém desde dezembro de 2013, e uma das formas de conseguir uma vaga aqui no espaço é por meio do encaminhamento do Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Bom, nós temos a demanda espontânea, né? Que as pessoas chegam aqui e já conhecem o serviço, né? Através de outras pessoas, né? Vem através dos CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, e dos CRAS, que é o Serviço de Referência da Assistência Social, e outros serviços, os Centros Comunitários, as escolas, né? A Prefeitura, a rede como um todo, nós trabalhamos em conjunto para que se faça chegar esse usuário a nós. E você pode enviar sugestões de reportagens e entrevistas para o Nazaré Notícias. O WhatsApp é o 988023444 e fazer parte da produção do Nazaré Notícias, 988023444. A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Pará encerra hoje o período de testes simulados em urnas eletrônicas. Ao todo, 860 equipamentos foram testados para corrigir eventuais falhas, minimizando a ocorrência de problemas durante o pleito eleitoral de 2016. O TRE Pará já informou que, mesmo com o contingenciamento de recursos direcionados à Justiça Eleitoral, as eleições municipais de 2016 aqui no Pará estão asseguradas de forma informatizada. A cesta básica do consumidor brasileiro ficou mais cara. De acordo com pesquisas realizadas pelo Diese, 18 capitais brasileiras apresentaram aumentos. Os produtos que compõem a cesta básica dos brasileiros tiveram aumento de preço. Entre as capitais brasileiras, quatro apresentam maiores aumentos. São elas Brasília com aumento de 9,22%, Campo Grande com 8,66%, Salvador 8,53% e Recife com aumento de 8,52%. A capital paraense obteve o menor reajuste com 1,23%. O Diese estima que o valor mínimo do ganho mensal de um trabalhador para suprir as necessidades básicas de uma família com quatro pessoas seja de R$ 3.399,22. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Parintins, no interior do estado do Amazonas, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura mínima pode chegar a 27 graus e a máxima a 37 graus. Em Itaituba, oeste paraense, a previsão é que o tempo esteja com muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima poderá chegar a 26 graus e a máxima a 34. Já em Óbidos, no Pará, o sol aparece entre nuvens com previsão de chuvisco. A temperatura mínima chega a 26 graus e a máxima a 36 graus. O assunto agora é a economia. O mês de novembro fechou com a maior alta na inflação nos últimos 12 anos. O dado foi divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A inflação foi medida pelo índice de preços ao consumidor amplo e registrou pouco mais de 1% em novembro. De acordo com os dados do IBGE, é a maior alta desde 2002. A alta foi atribuída ao reajuste nos preços de produtos indispensáveis para o consumidor. Entre os itens que mais subiram estão combustível, a conta de energia elétrica e produtos alimentícios. De acordo com o Instituto, no ano o índice acumulou alta de 10,28%. A previsão é que a inflação feche 2015 em 10,4%. Tendo como tema protagonismo e empoderamento da pessoa idosa por um Brasil de todas as idades, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, promovem a Conferência Estadual, que põe em debate políticas públicas voltadas para a pessoa idosa. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, a quarta conferência acontece hoje e amanhã aqui no Hangar Centro de Convenções. E para falar um pouco mais sobre o evento, está aqui ao meu lado a Vera Lopes, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Obrigada, presidente, por conversar conosco. Qual é o maior objetivo desta quarta conferência? O maior objetivo é estar aqui com as pessoas idosas, que são protagonistas dessa história e que estão se empoderando nesta vivência com os órgãos que trabalham com a pessoa idosa. Então, nós temos aqui um compromisso de refletir, avaliar, criticar, propor diretrizes e propostas que venham implementar as políticas públicas em prol das pessoas idosas. Nós temos quatro eixos temáticos. A gestão, que vai falar dos projetos e programas. Nós temos o financiamento, que é a parte dos projetos. Temos a participação, que é de fundamental importância por causa do controle social, de como é que esse idoso está participando da sua vida na atividade enquanto pessoa idosa. E sistema de garantia de direitos humanos, que para nós é de fundamental importância por conta da violação de direitos, porque a gente sabe que hoje nós temos grandes problemas de violação de direitos e que às vezes acontecem na família, infelizmente. Agora, quem é que está participando com vocês aqui dessa quarta conferência? Bom, está participando... O patrocínio é do governo do estado, através da SEASTER, Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda. O conselho, que é o coordenador. Os conselhos municipais, onde tiveram as conferências. Onde tem conselho municipal, tiveram as conferências municipais. 21 conselhos estão aqui presentes. Além, aqueles onde não tem conselho foram convidados. E eles fizeram reuniões ampliadas. São mais seis municípios e mais sete municípios convidados. Nós temos em torno de 21, 6, 27, 34 municípios aqui presentes. Quero frisar que é de fundamental importância a participação desses municípios, porque é de lá, é das bases que surgem as propostas. E aqui nós vamos sistematizar para levar para a terceira etapa, que é a Conferência Nacional em Brasília, em abril. Agora, a senhora estava me explicando que justamente essa conferência se dá de três etapas, né? É, a primeira etapa foram nas bases, nos municípios. Onde tiveram, onde tem conselho, teve conferência, conferência municipal. Onde não tem conselho foram reuniões ampliadas. E a segunda etapa é essa, que é a Conferência Estadual, que nós vamos tirar daqui as propostas oriundas dos municípios para levar para o Conselho Nacional, que é a terceira etapa, que vai ser em abril, que é a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Agora, presidente, o que será feito após a realização desta quarta conferência? Quais são as expectativas de vocês para a realização dela? Bom, a expectativa é que daqui tiremos propostas consistentes, porque o Conselho, ele é um órgão deliberativo, e todas as propostas que tiverem daqui têm valor dentro das políticas públicas. E nós vamos levar essas propostas para o Conselho Nacional, para a grande reunião nacional, que é a Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa em nível nacional. Tá certo, obrigada, presidente. Lembrando que a conferência acontece hoje e amanhã, aqui no Hangar Centro de Conversões. Marcos, é com você. Um foco de incêndio foi identificado na rua 2 de Maio, no bairro do Tapanã, em Belém, no fim da manhã de ontem. E de acordo com o CIOP, o local incendiado era de mata e não há feridos. O corpo de bombeiros foi chamado e fez o resfriamento do local. Desde o início do mês de dezembro, vários focos de queimadas de vegetação são registradas em áreas da região metropolitana de Belém. Numa das ocasiões, a fumaça gerada cobriu Belém e deixou a população em alerta. E agora vamos continuar falando de meio ambiente. Os focos de queimadas em Rondônia aumentaram mais de 280% de acordo com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O número é o maior registrado pelo menos em 10 anos. Só no ano de 2015, cerca de 14 mil ocorrências foram registradas. Se comparado ao ano de 2013, o saldo foi de 286% em apenas dois anos. Segundo o Instituto, agosto e setembro foram os meses com mais focos de incêndio. Março, abril e maio estão entre os que não passaram de 15 focos de incêndio por mês. De todos os municípios do estado de Rondônia, São Félix do Xingu e Porto Velho foram os que tiveram o maior registro de queimada. Com o início do período de chuvas, A expectativa é que os focos de incêndio diminuam nas próximas semanas. Uma das obras do romancista paraense Dalsídio Jurandir, O Romance Marajó, Virou espetáculo de teatro Solo de Marajó, Que é encenado pelo ator Cláudio Barros. Ele conversou com a equipe de reportagem. Retratar a obra do escritor paraense Dalsídio Jurandir É o objetivo do espetáculo Solo de Marajó. E quem está aqui ao meu lado para falar sobre ele é o ator Cláudio Barros. Cláudio, obrigado por conversar conosco. Primeiro eu queria saber de ti, Como é que surgiu o interesse de atuar no teatro? Bem, essa pergunta a gente vai ter que falar de tempo. É muito tempo dedicado ao teatro. São 38 anos fazendo teatro em Belém. Eu comecei em 1976 no grupo de teatro do Sesc. Olha que coincidência. E de lá para cá eu já passei por várias companhias. Fui ator do grupo Experiência, Sou um dos atores fundadores do grupo Cuíra, Já passei pelo Sena Aberta, Passei pela Trupe Mínima de Teatro de São Paulo, E agora eu sou ator do Usina Contemporânea de Teatro, Que desenvolve um trabalho de pesquisa, Que eu tenho muito interesse, Tenho um olhar sensível sobre o trabalho do Usina, Já que é um grupo que já existe há muito tempo. E quando eu fiquei um sem grupo, Uma pessoa sem grupo, Eu me aproximei do Alberto, Que é diretor do Usina e diretor desse espetáculo. E a gente começou a desenvolver um trabalho de pesquisa, Que resultou no solo de Marajó. Atrás do que lhe sobrou, Calilo, Um sírio que andava pela região comprando ouro roubado. Vez em quando parecia e fazia proposta. Seu tenor, Lhe dou em mercadoria o valor do seu sítio. Faça o negócio. Não, seu Calilo, viu? Eu não quero não. Queira, homem. É de herança, seu Calilo. O meu pai estimava muito essa terra. Agora, Cláudio, sobre o espetáculo, né? É apresentar obras do Dalsídio Jurandir. Como é que ele foi pensado? Como é que surgiu a ideia de fazer esse espetáculo? Esse espetáculo é inspirado no segundo romance, Escrito pelo Dalsídio, Que chama Marajó. Na hora de escolher o Marajó Para transformar em teatro, Teve um elemento Da minha história de vida pessoal, Que era o livro que meu avô lia Para mim quando eu era criança. Quando, enfim, Ele queria que eu ficasse quieto, Ele me botava numa rede e lia esse livro. Então, na hora de escolher o autor e a obra, Eu fui meio que, num primeiro momento, Por essa veia, assim, emocional. Assim, ah, é um livro que tem uma relação com a minha infância. Não se deve abrir a caixinha, Porque, se não, a lua foge com a outra. O mundo fica sem luar, porque a lua que está nos alumiando agora, Está por causa da outra, da caixinha. São companheiras. Abrindo, as duas vão embora. Agora, uma curiosidade é que você atua sozinho no espetáculo, né? Por quê? É uma escolha, sim. O teatro, você tem essa oportunidade de ter múltiplas escolhas. Você pode fazer com um elenco de 20, Mas também pode fazer sozinho. Então, como era um interesse muito meu e do Alberto Desenvolver essa pesquisa de um ator solitário, E estávamos falando exatamente do universo de personagens da obra Que estão ilhados no seu destino, numa ilha, E dali ficam isolados na sua própria história, Dentro da ilha do Marajó. A gente fez essa opção de ter um ator também solitário, Ilhado no seu destino de ser ator, Contando histórias do Dalsídio. Parecia tão perto da terra, Tão viva, Como uma menina que viesse cair em cima de Missunga, Cair na palma da sua mão. Mas Missunga queria a lua da caixinha de fósforos, Que Guita gostava sempre de esconder dentro de um sapato velho. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, Envie para o nosso WhatsApp, 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, Acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti